Domingo, dia dos namorados. Você já escolheu o presente da sua namorada ou da sua esposa? Se você ainda não escolheu, vou passar dicas especiais aqui da Santa Lola, conjunto produções maravilhosas com preço pequenininho pra você presentear a sua namorada ou a sua esposa. Certo? Vamos lá? Olha só quantas bolsas diferentes que você encontra aqui. Essa linha de shopping bag tem um preço incrível e elas são bolsas muito práticas. Agora, tem essas bolsas estruturadas também. Olha que coisa bonita que eles fizeram aqui, a bolsa e a carteira. Aí você tem nesse tom de rosé, olha que combinação bonita, no preto e aí esse tom de nude. Aí aqui nós temos mais uma coleção de shopping bag, são essas bolsas maiores, estruturadas. E aqui embaixo nós temos essa linha dessas bolsas saco, super bonita. E essas aqui, elas vieram com essa alça curta, tudo na mesma cor. Olha, tem a preta, nude, esse tom de laranja e esse marrom. Olha, só aqui tem bolsas e carteiras. E aqui nós temos mais produções especiais que você pode fazer combinações. Essa shopping bag, que vai nessa linha mais fofa, junto com esses slipons, que são os do laço, que também dão um super efeito, tem um preço muito bom. Aqui nós temos esse aqui, que lembra aquelas peças da Bottega e Veneta, toda trançada, mas aí no cetim. E aí, esse aqui de lona, olha que coisa bonita, e esse tom de rosa. Aqui nós temos essa bolsa também, que é maravilhosa, uma peça diferente, mais encorpada, super esportiva. Os slipons, esse aqui vai numa linha de linho. Aliás, aqui nós temos mais slipons também em lona. Aqui nós temos esse em linho, que é o do nozinho. E aqui embaixo nós temos essa linha aqui, que é de couro. Olha, aqui nós temos desse outro lado, esse antílope também. Olha que coisa bonita. Você viu a variedade só de slipons que você encontra aqui? E aqui nós temos tênis. Olha essa variedade de tênis que você encontra aqui. Olha, essa peça é de linho. Olha, como se fosse uma lona, na verdade, um pouco mais encorpada. E aqui nós temos esses que chegaram agora, que são com o cano um pouco mais alto, em outras cores. Essas peças aqui chegaram e foram um grande sucesso. Você viu essa mistura de cores? Isso aqui caiu no gosto das clientes e foi um sucesso incrível. E nós temos essa outra linha também aqui, que é essa linha colorida. As bolsas estruturadas. Olha que peças bonitas. Bom, você vai ficar com mais algumas imagens de todas as peças especiais que você só encontra aqui na Santa Lola. E não esqueça, domingo, dia 12, você tem que dar um presente especial e você tem que dar alguma coisa que a mulher use. Porque a mulher gosta de coisa para usar. Coisa de casa é outra história. Então, aqui na Santa Lola, você tem diversas produções especiais com preços incríveis também, que você pode levar mais de uma peça. E também tem algumas unidades, algumas botas, que ainda tem alguns pares aqui. Porque você sabe que as botas fizeram muito sucesso, até porque fez muito frio. E aí tem uma variedade grande. Mas essas duas peças que a gente está mostrando para vocês acabaram de chegar. Vale a pena você passar por aqui, conferir tudo isso ao vivo e a cores. E no domingo, presentear a sua namorada ou a sua esposa com o produto da Santa Lola. E no domingo. E no domingo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto